Após a independência em 1972, muitos casos conflitantes de ponto de vista político-militar, entre os quais a execução seletiva dos antigos comandos portugueses, os golpes de Estado de 14 de novembro de 1980, 17 de outubro de 1986, 7 de junho de 1998, o mais mortífero e destruidor do tesiro social, e 1 e 2 de março de 2009, marcaram negativamente a Guiné-Bissau, criando divisões sociais e ressentimentos profundos no seio das famílias e comunidades guinianças. O país conheceu vários episódios que resultaram em prisões e mortes, sustentadas por intrigas e jogos de interesses políticos. Um quadro que minou a estabilidade da Guiné-Bissau, em todas as esferas, com maior incidência no capítulo político-governativo. De certa forma, a tal realidade acordou vários esforços, a nível nacional e internacional, por forma a conter consequentes conflitos presentes e futuros, que resultariam em profundas aversões remontadas das crises, ainda que latentes no país, adiando, assim, o progresso nacional. O nosso percurso de conflito, crise e de derramamento de sangue, tolhe o desenvolvimento, desacredita a nossa nação e desnuda a esperança da população. Não se consegue vislumbrar a via para o bem-estar de todos, consequência lógica da falta da estabilidade e da visão para o desenvolvimento. Refero, por exemplo, o relatório da Consulta Nacional sobre Pais, Reconciliação e Desenvolvimento 2018. Este documento, resultante de várias ações de auscultação entre um cidadão normal e as vítimas, inspira diferentes ângulos de abordagem sobre a problemática do processo de reconciliação nacional, que, segundo certas opiniões, está numa fase quase que extemporânea. Aliás, para alguns, a principal geração perpetradora dos cenários negros que marcaram o país está, desde então, diluído pela idade. Mas este raciocínio suscita uma certa reflexão, porquanto registraram-se casos mais recentes, particularmente a execução de mais de uma dezena de indivíduos entre militares e civis, no conhecido caso Pansão e Chama, a 21 de outubro de 2012, por parte dos militares, assim como a detenção, em 2017, de 10 militares, já em liberdade, acusados no ano seguinte, em 2018, de tentativa de assassinar o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Biaghenantan, e que agora exigem do Estado as respectivas indemnizações pelos danos sofridos nas penitenciárias. De referir, entretanto, que a maioria dos casos que resultaram nas matanças, se não todos, contou com a intervenção direta dos militares guinenses e dos serviços de formação do Estado. E em face dos cenários em concorrência, necessidade de um desenvolvimento almejado e rancores latentes, vale a pena assumir que, sem a reconciliação, não haverá uma estabilidade efetiva na Guiné-Bissau, um país cujo quadro reporta vários casos de sublevas ao militar e, para já, cinco golpes de Estado. Em 1980, no dia 14 de novembro, João Bernardo Vieira afastou Luís Cabral. Na ressaca do conflito de junho de 1998, Anselman Mané, líder da junta militar de Rubanino Vieira, dia 7 de maio de 1999. Em 2000, Anselman Mané viria a ser morto, acusado de tentativa de golpe de Estado para afastar Cumbayalá do poder. Em 2003, no dia 14 de setembro, o comitê militar, liderado por Veríssimo Correia Seabra, então chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, derruba Cumbayalá através de um golpe de Estado. Em 2004, no dia 6 de outubro, morte de Veríssimo Correia Seabra e Domingos Barros, numa operação dada aos soldados que estiveram ao serviço da ONU na Libéria. Em 2012, no dia 12 de abril, o comando militar interrompe a segunda volta das presidenciais e tira Carlos Gomes Júnior do poder, permitindo assim Manuel Serifo Nhamadio assumir a presidência da República. Em 2020, no dia 27 de fevereiro, enquanto decorria o processo de contencioso eleitoral, no Supremo Tribunal de Justiça, o candidato presidencial à segunda volta das eleições, de 2019, Umaru Sissoko Embaló assumia a presidência da República. Assim, a história da nossa investigação, que deve servir de reflexão para todos os guineenses, manterá a questão de reconciliação como fio condutor, salientando a necessidade ou não de um processo formal, ainda que em curso, relativamente a uma conferência nacional sobre a paz e reconciliação. 1980. Primeiro golpe de Estado após a independência. Uma agenda imposta aos guineenses quando a conta é sobre os episódios negros que marcaram o país. Eu não quero entrar em princípio no Cabral. Cabral com liberdade estética ali. A mim não formaram para Cabral. E todos os dirigentes de partido e membros do Conselho da Revolução é formaram para Cabral. Não a maior homenagem a Cabral. A Cabral com liberdade estética ali. Voz do General de Divisão João Bernardo Vieira Nino, Presidente do Conselho de Estado, Secretário-Geral do PEGC, guia do Conselho de Revolução, que assumiu o golpe de Estado de 14 de novembro de 1980. Luiz Cabral era afastado do poder, acusado de assassinatos e divisionismo entre a elite armada que saiu da guerra pela independência nacional e, por conseguinte, forçado a exílio em Portugal. Na altura, mediante o fervoroso clima de desconfiança, a intriga e a traição ganharam espaço e, em consequência, dominaram a agenda e a atuação de Nino Vieira, obrigando-o a enfrentar o maior pesadero da sua vida enquanto chefe de Estado. Caso 17 de outubro de 1985 e 1986. Mentem, norte da Guiné-Bissau, 1986. Caso 17 de outubro. Tudo se agravou a partir daí, quando a etnia abalante, hoje maioritária nas Forças Armadas, assumiu ser vítima do então regime liderado por Nino Vieira, na altura presidente da República. Acusados de tentativa de golpe de Estado, 44 pessoas foram presas e julgadas entre oficiais militares e alguns civis. 12 dos condenados foram sentenciados à pena de morte. Diante este número, foram efetivamente executados seis condenados, nomeadamente, o jurista Vriato Pan, Pedro Ramos, Bianca Renancianda, Brahma Bangura, Banasambu e o coronel Paulo Correia, na altura primeiro vice-presidente do Conselho do Estado, tido como líder da conspiração. Numa das sessões da audição, Paulo Correia justificava que não havia a intenção de matar o presidente Vieira. Infelizmente, nenhum deles, sem canegar, nenhum deles que eu falava não ia prender o presidente, não ia matá-lo. Ouvidos e julgados pelo Tribunal Militar, na altura dirigido pelo oficial das Forças Armadas, Humberto Gomes, já na reserva, os implicados nunca assumiram a tentativa de golpe de Estado. Mas Nino Vieira, em 1986, deu uma entrevista à televisão pública portuguesa RTP, na qual afirmava estar na posse de uma carta que o Viriato Pão teria escrito em que supostamente falou sobre as suas alegadas motivações. Sim, queriam mudar o regime. Na carta que o Viriato Pão escreveu, na declaração escrita que ele fez, quer dizer, em que a ideia fundamental era de mudar o regime e alinhar mais coincidente, segundo ele. Enquanto decuriu o processo no Tribunal Militar, exceto João da Silva, então membro do governo, que tentava fugir da prisão, versão oficial, cinco dos acusados moreram por razões de doença. Assim justificavam as autoridades na altura. Eu tenho uma enfermaria onde são tratados. O tratamento médico, a assistência médica, medicamento todo, é razoável. Se o caso 17 de outubro em 1985 e em 1986 é tido como pretexto para várias ações reivindicativas da assunção de cargos públicos por parte de alguns setores políticos e militares guinenses, não deixa de ser, contudo, um manto negro no coração dos que foram torturados em conexão a este acontecimento e dos familiares daqueles que foram mortos. Nande Évora Pão era a esposa de Friato Pão. Ah, não, 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 casos e mais casos, assassinatos e mais assassinatos remontaram à agenda do país até que em junho de 1998 sufocado por crónicos ressentimentos o país foi fortemente sacudido por um terrível conflito político-militar que durou 11 meses resultando no afastamento de Nino Vieira que vinha de um poder de 18 anos. Cântico de artilherias pesadas que mataram centenas se não milhares de guineças. De herói a vilão, o Brigadeiro Ansumani Mané, líder da junta militar que pôs fim ao regime de Nino Vieira viria a ser morto pelos seus próprios camaradas sob olhares de implicância do já falecido presidente Kumbayala numa das suas declarações públicas em Missão. Ansumani Mané, essa era a minha guerra com ele. eu queria indicar que o Estado vai assim ele queria levar para o outro lado agora sem escola. Mané era assim acusado de tentativa de subversão da ordem constitucional contra Kumbayala presidente resultante das eleições de 1999 após a guerra de 7 de junho. Operacionalmente neutralizado o comandante supremo de junta militar que gozava do título de co-presidente da república viria a ser morto juntamente com dezenas de oficiais militares muçulmanos. Não, ainda não! Invadidos pelo medo os dirigentes políticos do PSGC remeteram-se ao silêncio com a exceção do então vice-presidente do Partido Libertador Hélder Proença que se ergueu aos microfones da RTP África e através de palavras de consternação rendeu a última homenagem a Ansumani Mané durante as cerimónias fúnebres no cemitério de Benhalá em Bissau. Nós viemos aqui para assistir às cerimónias fúnebres de um combatente realizado para aqui. No seguimento deste caso muitos oficiais militares foram mortos, presos e torturados sob acusações de conspiração contra o então poder político legalmente instituído. Dois anos depois em 2004 Veríssimo Corécia Abra chefe de Estado maior general das Forças Armadas foi morto seguido de uma cadeia de assassinatos dentro das Forças Armadas. Era aberto assim mais um capítulo da profunda divisão no seio da sociedade guinense com fissuras que ainda se pretende sarar através de um aparente processo dinâmico de reconciliação nacional. Instituída pelo falecido presidente da República Malamba Caizanha em 1999 a Comissão Organizadora da Conferência Nacional sobre Paz e Reconciliação procurou escutar todas as vozes mobilizando toda a sociedade para um verdadeiro processo de paz e reconciliação nacional. Processo esse que continua a ser sabotado pela sobrevivência do forte espírito de intolerância e violência armada. Quando tudo parecia quieto ao olhar do guinense comum no dia 12 de abril de 2012 o país inaugurava um novo capítulo de violência armada que culminaria a 21 de outubro deste mesmo ano quando mais de uma dezena de indivíduos entre militares e civis foram mortos no célebre caso Panção Yama. Facto consumado os autores ativaram a velha tática de negociar mais uma lei de amnistia no parlamento. Mas já que não se revia nesta intenção tanto assim que a lei não veria a consumar-se enquanto se reclamava da justiça o segmento de tantos casos ocorridos no país. É a tal justiça muito reclamada que tarda em chegar e quando chega para muitos fica aquém desejado. Basta constatar que em todos os casos de assassinatos políticos e nas Forças Armadas jamais os seus presumíveis autores foram levados ao banco dos réus. Os processos judiciais existem sim mas nenhum processo foi julgado. É a tal cronologia dos itens de impunidade que enferma o quadro judiciário e político do país. Neste particular não há como ignorar os assassinatos de Nino Vieira em pleno exercício das suas funções do Presidente da República do Tag Menowai antigo chefe de Estado maior-general das Forças Armadas Baciro Daba o candidato independente às presidenciais de Hélder Proença antigo ministro da Defesa e do deputado Roberto Freira Cacheu. Até hoje os seus familiares reclamam a justiça. Justino Sá presidente da Fundação Nino Vieira uma fundação ainda em institucionalização apontou os elementos que sustentam o ódio ainda corrente no espírito das famílias guinianças. O que é o papel de questão de João Bernardo ver? O terra com a manga de cruzes cá acontece na Guiné de mal. E mal, quando fala mal fala de sangue de gente matado inocentemente de gente matado até no pleno século XXI um presidente matado nessa casa que ninguém quer saber quem quer matar. É isso tudo e que até queria para enraizar o ódio e enraizar a gente e até queria assim. Às vezes só o tempo perdoa atitudes reconcilia pessoas e reascenda afetos antigos. Esta é uma mensagem comum que fomos repiscar para fazer valer a agenda espiritual dos homens e de mulheres guinianças. Homens e mulheres guinianças que alguma vez fizeram coisas nocivas em nome de vingança e justiça. São esses chatos que tornaram as vidas dos guinianças atormentadas seus corações manchados de ódio e de rancor. Muitas mulheres e muitos homens filhos e filhas choraram e hoje estão a tentar limpar as suas lágrimas. O tempo é de reconciliação. Por isso os ventos e dias pacíficos nos levaram até a presidente da Associação das Viúvas dos antigos combatentes da Guiné-Bissau Maria Ayssa Tuijai que na esteira do processo de reconciliação nacional expressou seus maiores desejos. São desejos da atualidade. O que é que a nossa viúva não a pedir para nós sermos do Estado maior para ir jurando se uma equipa leva a golpe para ir a reforma para ir continuar para que ir a palavra. Mas como é que o golpe quer dizer para ir mais a reforma então o que é que a nossa não a pedir a nossa viúva para todos e alguém que está lá no nível do Estado para ir para a militares para a gente para a gente para a reforma para a combatente para a reforma. E agora? E agora? Como reconciliar? Muitos cidadãos estão perplexos mas não hesitam em nos responder. Para que haja uma reconciliação é necessário que a justiça seja também feita porque a reconciliação acompanha-se também com a justiça. Temos que começar a distanciar da etnicidade. Todos nós temos que sentir guineenses e deixamos de defender só dessa etnia só dessa família. Como é que não fazê que minha filha? Só para encampar de um. setanio 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 pelos fantasmas de assassinatos, torturas e prisões deixando o país dominado pelo medo e é mediante este cenário sombrio que emergiu a obrigatoriedade da Guiné-Bissau avançar para um processo de reconciliação nacional. Do resultado das investigações decorrentes deste nosso trabalho não há como opor-se que as vítimas diretas ou indiretas dos eventos perversos que ainda escorrecem os seus espíritos carregam traumas psicológicas bem patentes. Essa é a leitura da psicóloga guinense Dionísia de Pinoconho. Mulher, por exemplo, se você tem um homem está doente ou assistindo a quem mora ou ficar deprimido ou ter depressão ou ter vários transtornos a respeito de aquilo porque tudo não vai depender da história da vida que há ou tem uma importância que figura dentro da família. Na criança não vai para pé de rancor de sentimento de vingança que também personaliza naquele pecador e fazer com que e ser um pecador dentro da sociedade que não vai assumir um tipo de comportamento provocante, por exemplo. Facto consequente, o quadro da sequela das prisões, torturas, mortes tem um grande efeito na estabilização emocional dos guinenses e consequentemente com reincidências na sociedade. Assim entende por sua vez a socióloga guinense Kadija Mané. Não tem nenhuma população que de fato que está tratado psicologicamente não são atores que estão diante de batalha ou que foram vítimas ou que seram atores que perpetuam atos mas a população em si de fato que até passa para um processo de terapia e por acaso de fato não acham que está na face de falta de terapia coletiva onde é que de intensivo de papia de fato onde é que não tem que tratar desse cancro que está dentro do nosso que está dentro do nosso coração A caminho da reconciliação das vítimas para com a sociedade a opinião unânime vai para a observância de uma etapa importante Justiça Um conceito definido pelo princípio ou virtude moral que inspira o respeito pelos direitos de cada pessoa e pela atribuição do que é devido a cada um No caso em concreto isto é sobre a reconciliação na Guiné-Bissau O sentido da definição deste conceito reporta a reivindicação contínua das pessoas que alegam ser prejudicadas pelos excessivos eventos subversivos uns com razão e outros nem por isso É nesta perspectiva que a socióloga Karija Mané além de expor a evidenciada atitude agressiva dos guineenses na sua opinião resultante de sequelas de guerras e conflitos aposta numa reconciliação de corações através de uma prolongada terapia sociológica Não precisa de uma terapia para não pedir ultrapassar problemas Enquanto o povo um simples cidadão guineense se bom nota não comportamentos na sociedade a nós não tem nenhuma característica um bocado de agressividade Nota leste que perdi paciência que não acompanhei Nota leste que ocorra mal Nota leste que a minha sassuti Nem para falar um bom dia com mais cuidado Não é tão fácil Portanto a nós não tem de fato questões para resolver que se não resolver não não consegui mudar comportamentos de tanto dom acima de mingueira e de novas gerações Mas na aplicação desta aparente imposição digamos sociológica para regulamentar qualquer sociedade dividida e ambicionada a reconciliar-se com o seu passado há quem defende duas opções eletivas justiça restaurativa e a justiça transitória entre as duas justiças logicamente há uma diferença se citarmos o relatório final da consulta nacional sobre a paz reconciliação e desenvolvimento 2009-2017 Hermano Engino Pereira antigo procurador-geral da república da Guiné-Bissau traçou assim o perfil científico e a diferença reinante entre as duas justiças presumivelmente em concorrência no cenário de reconciliação em curso na Guiné-Bissau Há duas coisas diferentes mas há componentes que terá também na poder complementar a própria essência de direitos fundamentais o que é que é isso? Esme si falou como a justiça e não só para punir quem que castiga mas também para atingir coração ou modo certo de quem que é e vítima de ação ligou a que terá aspecto de justiça de transição ou justiça restaurativa é como a gente fala mecanismo alternativo de relação de conflito Ok, como não falasse próprio direitos humanos declaração de Mamacó aliás outras coisas declaração universal de direitos humanos também de povos africanos e está certa para fazer justiça de transição com justiça restaurativa mas e está certa para complementar a sua maneira que não fala de direitos fundamentais que dentro de uma conjeção via artigo 29 fala como ok, tudo o que tem a ver com direitos fundamentais e que acaba só na conjeção e vai parlando daquela e aquela que mandou usa aquela para poder também atingir a essência de males que o próprio provocaram contra a vítima portanto quando eu falo de justiça de transição por exemplo não só não usa mecanismo formal que possível usa mas vou chamar de vítimas vou chamar de forma direta indireta sofrer consequências de que há do crime o jurista precisou todavia que estas duas justiças a área de transição e a restaurativa são aplicadas nos contextos mais complicados nomeadamente assassinatos em massa os genocídios então usaram casos mais complexos que têm assassinatos em massa ou assassinatos políticos ou questões de assassinato de pobreza e genocídio questões religiosas étnicas para poder atingir o objetivo para mangregar justiça formal sentença catacognitiva último aspecto de ressarcimento dos próprios direitos que violam de qualquer das formas na opinião da Dionísia de Pino Cunho a orientação psicológica das vítimas dos casos aqui reportados da independência desta parte seria um menu persuasivo no quadro da reconciliação nacional face à violência verbal e armada que ainda estamos a assistir na Guiné-Bissau tu sinta conversa com alguém e uma maneira que o Estado apoiava tanto mamãe e sua própria criança Rangelis e psicólogos que tem na pais como é psicólogos que tem e tem que é deles que ajuda psicológica ainda que é na face de uma orientação um acompanhamento para poder acabar e desenvolver que tipos de comportamento ou para poder prevenir que comportamento futuro que é prevenção Para sacudir o ser da escuridão que paira sobre a Guiné-Bissau é preciso eleger uma direção reconciliar para estabilizar sugerem aliás algumas vozes especializadas ditando por conseguinte o tema deste nosso trabalho de investigação jornalística sobre a reconciliação nacional A visão erguida em 1999 pelo oferecido presidente da república Malamba Kaysanã ao concluir que a vingança não seria o caminho certo para pacificar a sociedade guinense tem toda uma interpretação realística dos factos que ainda vivemos Reconciliação Nacional Caminho para a estabilidade da Guiné-Bissau Foi sem dúvidas um lema acertado para um processo que ainda corre nos caminhos espinhosos com vai e vens e o acordar de ressentimentos dos que foram vítimas das atrocidades na Guiné-Bissau Portanto o país viu-se assim confrontado com a necessidade de parar corrigir e refletir sobre a sua história política e social e desenhar um novo passo para o seu progresso cabal refere de outro modo o relatório da escultação sobre a reconciliação nacional nada adianta o ressentimento já que há manifestas reconsiderações por parte dos que princípio judiciário alegadamente perpetraram crimes face a um mecanismo de perdão mútuo que é a reconciliação nacional Ora se várias sessões de auscultação foram feitas no âmbito da comissão organizadora da mesma conferência nacional de paz e reconciliação não há como contestar que tais motivos justificam para os propósitos que se queiram atingir Os desafios que se colocam a Guiné-Bissau são enormes anos de sofrimento e as consequências de muitos atos de violência estão marcados de uma forma indelével na alma do nosso povo Esta é uma das várias partes interessantes do relatório final da comissão organizadora da conferência nacional de paz e reconciliação O mesmo documento lembra ainda que longo trajeto marcado por audições em todo o país procurando escutar todas as vozes e mobilizando toda a sociedade para um verdadeiro processo de paz e reconciliação nacional recolheu contributos de grande valor que procurou organizar neste relatório Neste trabalho procurou-se incluir todos os guinenses porque ninguém pode ser deixado para trás o futuro precisa de todos nós estava eu ainda a citar uma parte do relatório em referência seja como for há quem se sinta escolhido deste processo é o caso do Tete Sambu filho de um Banasambu um dos oficiais militares fuzilhados em conexão com o caso 17 de outubro acusados de tentativa de golpe de estado contra o general Nino Vieira contudo o relatório final sobre as excultações e que vai resultar na conferência sobre a paz e reconciliação na Guiné-Bissau insiste no parar o seguinte na nossa perspectiva queremos olhar o passado sem medo nem ódio para encontrar a justiça nomeadamente face a todas as vítimas queremos que essa justiça nos leve em primeiro lugar a restauração da dignidade das vítimas mas também a reconciliação e a paz queremos que permita que o luto seja feito e que se abra o horizonte para o futuro queremos também que este relatório contribua para organizar o presente em torno de práticas de diálogo e de recuperação de confiança temos de conseguir que a coesão social possa ser progressivamente recuperada e que os laços entre nós se reforcem através da confiança e do respeito mútuo mas todo este trabalho de longos anos com a marca de milhares de guinianças que passaram por todo este processo serve sobretudo para preparar o futuro leça ainda no relatório conforme ainda ao qual queremos contribuir para um futuro que nos traga um novo rumo de convivência pacífica e de promoção da unidade que nos conduza a um tempo de paz que abra a porta do desenvolvimento social, econômico e cultural do nosso país este relatório quer ser para além de um ponto de chegada um ponto de partida deve ser semente de esperança e força para um outro futuro o povo da Guiné-Bissau merece isso Guiné-Bissau 2020 os debates mantêm-se no mesmo sentido por doar os autores só que os quatro ou eram consideradas vítimas mudaram de posições e hoje cobertos de força factual assumem o papel de atores dos crimes é a vingança? muitos consideram que sim mas há quem avance para uma leitura ligeiramente de frente trata-se de justiça com as próprias mãos se resta a única leitura definitiva das mortes de Nino Vieira Ansumane Mané Cambanó Baba Yassi Almame Alan Camará Laminicice Veríssimo Corécia Abra Domingos Barros e tantos outros considerados por alguns como efeitos colaterais casos de Hélder Proença Baciro Dabo e Roberto Ferreira Cacheu são mortos que para uma fonte com quem falamos e que preferiu ficar anónima configurava numa lógica de despir as forças de defesa e segurança de um equilíbrio étnico-religioso é este o facto adiante da fonte condenando ao mesmo tempo a gestão de vários casos que ocorreram no país incluindo o caso da 7 de outubro sendo verdade ou não o regime na altura não soube gerir o caso 17 de outubro mesmo havendo a implicação maioritária de uma etnia deveria haver alguma inteligência em lidar com a situação e agora tudo o que estamos a viver hoje nasceu a partir daí quando algum setor político se aproveitou do caso para lançar maior mobilização de uma determinada etnia hoje maioritária nas forças armadas seja como for pelas matanças registradas no passado e que ainda ensombram a pretendida agenda progressiva do país o caminho certo é reconciliar os espíritos através de um processo de reconciliação inclusiva que pacifique a alma dos que foram vítimas diretas e indiretas das ações dos homens que no passado agiram em nome do Estado Osiris Pereira juiz conselheiro do Supremo Tribunal da Justiça é um dos membros da Comissão Organizadora da Conferência de Paz e Reconciliação Nacional não obstante as profundas feridas por Sarar acredita que é possível reconciliar os guianças É possível reconciliar porque todos nós somos vítimas de um sistema consoante o estudo feito pela Comissão de Redor da Conferência Nacional todos nós precisamos fazer uma autoterapia para que a violência o perdão a reconciliação seja novos elementos para a esperança em que todo o tecido social do guinense deve se concentrar no único caminho perdão justiça e reconciliar O magistrado judicial lembrou por outro lado das auscultações feitas para a Comissão Destas sessões segundo disse nasceram quatro opções que constam aliás do já publicado relatório da referida à Comissão É nada fazer não fazer nada como uma opção esquecendo o passado mas todos os atores irão assumir as consequências e a desvantagem que o próprio modelo acarretará e depois o enfrentar enfrentar iria por três opções uma opção que seria a justiça em diferentes vertentes a outra seria a amnistia e a última seria uma Comissão de Verdade da Conselhão Nacional ou optando os conferencistas em escolher um sistema híbrido que terá sempre em consideração a nossa realidade sociocultural os nossos valores as nossas tradições sem tentar impor a guinebição um sistema preconcebido Justino Sá advogado e ativista pela justiça do assassinato do ex-presidente da república Nino Vieira de ser outros considerandos sobre o que deve ser feito para que a reconciliação chegue ao coração de todos os guineenses Como a caminhão de perdão sem cacibique é o que eu faço Porão que até lá não é nascido nada Para a reconciliação tem e tem que ter um trabalho preliminar de base para a gente reconhecer se é erros que é fazer a gente comete erros graves Oh si sabe papiá Tempo vai Tempo vim Oh si sabe papiá Tempo vai Tempo vim Histórias cubaça sabe lembra Papiá Tempo vai Tempo vim Oh si sabe papiá Tempo vai Tempo vim O perdão liberta a alma faz desaparecer o medo Por isso o perdão é uma arma tão potente Disse Nelson Mandela Prêmio Nobel de Paz em 1993 uma frase agora mítica que explica a sua visão do mundo e da humanidade e que o transformou no dirigente mais popular do século XX Guineenses Vale a pena uma inspiração desta frase do ícone mundial da reconciliação para tornar a Guiné-Bissau um lugar seguro onde os irmãos se reconciliem e onde possa-se amar e desfrutar deste amor pelo resto de vidas O divisionismo e as tendências tribais devem ser erradicados como dizia o antigo presidente da república Nino Vieira Para que a África venha a formar aquilo que ele deseja aquilo que a África sonha no futuro da unidade africana é preciso que eliminamos e exigem-se essa tendência de grupinhos essa tendência de tribos e construir a nação Os guineenses devem fazer desaparecer o ódio a vingança e cessar a guerra e os conflitos para que a sociedade respire e durma sossegadamente sem ressentimentos e fantasmas Para a Guiné-Bissau o válido é cultivar o perdão mútuo assim dizia aliás o falecido padre Domingos Afonseca que presidia a comissão organizadora da Conferência Nacional de Paz e Reconciliação Sim ou não vale a pena lembrar que foi na perspectiva de travar vários crimes de assassinatos sob capa de tentativa de golpe de Estado que de 1998 a 2012 o Parlamento guineense aprovou mais de 12 leis de amnistias a favor dos militares e civis implicados nos sucessivos crimes de sangue até que a sociedade civil se insurgiu em 2012 na última intervenção clara dos militares face ao poder político para dizer não não mais a amnistia é que a sua finalidade não estava a ser observada pelo contrário as leis de amnistia estavam a incentivar ainda mais os crimes em vez de os atenuar refere um membro da sociedade civil guinense basta recorrer ao relatório da Liga Guinense dos Direitos Humanos para compreender o quão a cultura da impunidade prejudicou a estabilidade da Guiné-Bissau ao longo dos anos da democracia no seu relatório intitulado Guiné-Bissau 40 anos de impunidade a Liga Guinense dos Direitos Humanos recorda a utilização da amnistia tem antecedentes na época colonial a primeira amnistia na Guiné-Bissau ocorreu em maio de 1967 em ligação com a visita do Papa Paulo VI a Portugal a primeira utilização da amnistia na República da Guiné-Bissau aconteceu em dezembro de 1974 posteriormente a figura amnistia foi sucessivamente utilizada na Guiné-Bissau duas vezes em 1976 uma vez em 1980 83 1991 e também em 1994 e mais segundo o mesmo relatório citamos o conflito iniciado em junho de 1998 resultou também em amnistia enquadrada de forma diferente em relação direta com a instabilidade das instituições outubro de 2004 o general Seabra foi morto durante mais um levantamento militar conforme a designação do memorando de entendimento assinado dias depois a ANP no segmento de um debate de urgência aprovou uma resolução em que concluiu ser o imperativo do poder político o levantamento de um véu sobre o passado proibindo a perseguição das pessoas apagando o crime político e também o crime militar e todas as suas consequências penais salvo os direitos dos terceiros a título do pedido de indemnização pelos prejuízos que o ato lhes causou até prova contrária ao que se sabe as famílias Veríssimo Coré e Seabra ou de Domingos Baros vítimas deste ato em concreto não interpuseram junto ao Estado guinense nenhuma ação de indemnização pelos assassinatos dos seus antequeridos mas por que o fariam se os atos que justificaram na altura os pedidos de leis da amnistia continuavam a ser perpetrados tanto assim que em dezembro de 2016 foi apresentado mais um segundo projeto de lei sobre a amnistia alargado a proposta de vários crimes e infrações trata-se de uma legislação que deveria ser publicada em 2018 conforme a qual foram amnistiados todos os crimes e infrações resultantes de motivações político-militares cometidos até outubro de 2004 ano em que Veríssimo Coré e Seabra e Domingos Baros foram mortos mesmo com tantas leis de amnistias nada mudou as práticas violentas persistiam pessoas foram presas torturadas e mortas com a amnistia jornal a definição do modelo adequado para a reconciliação na Guiné-Bissau permitirá o envolvimento de todos os atores desde as vítimas até aos supostos ofensores através das suas opiniões e ideias configuradas nos debates subsequentes aos casos que o país viveu se é verdade que a justiça representa um ponto fulcral na institucionalização pedagógica e sociológica do processo de reconciliação nacional não é menos verdade que um debate aprofundado sobre as implicações da amnistia poderá ajudar a sociedade a ter uma ideia dos indicadores conducentes a uma verdadeira reconciliação e o quão ela é importante para a garantia da estabilidade e da paz no país com seções de debates inclusivos os guineenses terão a oportunidade de avaliar e concluir que sem uma reconciliação interiorizada e efetiva não há como assegurar a estabilidade e o desenvolvimento desejado porquanto o ódio incidirá sobre qualquer esforço nesta direção com base nos estudos disponíveis é bom notar que reconciliar significa restituir a harmonia ou tornar novamente amigável é também ajustar ou resolver e conciliar as diferenças em grego as palavras relacionadas com a reconciliação derivam do verbo alasso que significa basicamente mudar ou alterar é tempo de mudar e de alterar a vida dos guineenses pela positiva Dei que se recomenda à Comissão Organizadora da Conferência Nacional sobre a Paz e Reconciliação o envolvimento direto e efetivo de todos os indivíduos que foram e que se consideram vítimas dos atos que hoje justificam a necessária reconciliação das seções dos trabalhos de efetivação do processo de recomposição da sociedade imensa que o Estado assuma encare e corrija os eros do passado mediante uma justiça formal restaurativa e de transição trazendo a paz e restituindo o merecido sorriso na cara das vítimas de ontem e de hoje termino trazendo uma mensagem de alguém que lutou nas matas de Canjáfara sul do país e outras linhas de frente de luta de libertação nacional e que nunca cansou de lamentar pelas sucessivas instabilidades na Guiné-Bissau um papel sustentado pelo seu reconhecimento como um país que merece mais pelo seu valor histórico pelas independências de Cabo Verde e das colónias portuguesas sem dúvidas estou a falar do antigo presidente caboverdeano o comandante Pedro Pires uma mensagem aos caboverdeanos em 1975 vale a pena ouvir Nós todos sabemos reconhecer que o povo da Guiné-Bissau deu uma contribuição imensa para a libertação de Cabo Verde mais do que isso deu uma contribuição imensa para a libertação dos pobres das colónias portuguesas deu uma contribuição imensa para que se derrubasse o fascismo em Portugal as nossas gloriadas vão ser mais resgadas de povo na Guiné proezas que foram atrofiadas ao longo do caminho e que só o perdão e a reconciliação poderão colorir de novo e fazer afirmar a paz e amor entre os guineças chamou-me Lás-me a casa Lás-me a casa Lás-me a casa E só nós, muito amor